Salve, salve família, aqui com vocês, seu brother Paradise E galera, vamos pra mais um Top 5 da Batalha da Aldeia Então mano, sem mais de longa Galera, já se inscreve no canal se você tá chegando por esse vídeo agora Já deixa o seu like mano, e não esquece Se você não conhece o Paradise, primeiro link na descrição Clica lá e conhece meu canal E se você gosta de compilação foda, segundo link na descrição mano Canal Sucessos da Match, e vamo pra dentro Não gosto de calor, eu sou nascido no inverno Tento sentir amor, mesmo vivendo no inverno Em tempos de horror, enxergamos o fim mais certo E começando galera, nosso Top 5 Ficamos com a nossa quinta posição Thiago vs Soares E olha só que doce foi essa quinta colocação Galera, e a nossa quarta posição Fica com o Cut vs LC Mano, na moral Curte esse doce aí Cê fala de KLP Legal eu sei Eu tô mais pra KLJ Essa é a palavra que eu quero só pra ti Eu sou KLJ Então estamos vivos A rua sabe? Eu faço a poesia A rua sempre soube, me passou a sua sabedoria Porra! E nunca mais o Pucker Bros se para Que a rima não se compara Meu mano, o que nós não para Só dos MPC Aqui não tá doce É o beat do Neto Mas a síntese cê não trouxe Essa tá diferente É 4 e 20 Te quebro é o seguinte Ganhou com o swing de requinte Eu paro com o beat Mas cê tá ligado, eu mando free Parei junto com o beat Quebrei esse merda de MC Cê não pegou, então pode pá Quem drink lá má Tem o rap no DNA No DNA No DNA Te quebrei Se fosse modinha Te mataria farinha Tem a ligada de diferença De cabis sem arrogância Que nessa fita sem não tem a limitância Salve quem dequilo amar Nessa fita eu tô suave Quando o dedo do mei Tô beat Don't kill uma vibe Essa é a diferença Galera, começando nosso pódio Nosso terceiro lugar, mano Mano, parabéns, LC Máximo respeito MC vs. Krauk Vamos ver a nossa medalha de bronze Eu tô pique, budoque Pra bater nesse cuzão Meu flow é budoque Mata os pitbull de portão Eu sou verdadeiro Sou budoque Pra mostrar, meu mano Que eu sou bem verdadeiro Cê fala de gota Eu chego no swing, meu parceiro Já que é gota Eu sou Batman E eu mato E eu então sou justiceiro Cê me enfeitiça Cê tá na sombra E eu vim provar Que nós somos a justiça Eu vou falar só uma vez Então entende na batida Fitbull de portão Se soltar, acabo com a sua vida Se é que não é possível Eu sigo agora, mano Pesado cê sabe que o Krauk E não passa o plano Você é bochecho do membro E cê tá perdidinho Cê pode ter bochecha Mas cê morre igual Claudinho Se é que você tem uma referência O que é o que vem pesado Mas não dá frequência Você é gravitacional Mas não é rua Porque quem te acha bom Vive no mundo da lua Ali então meu alvo é todo puro Ai vai se fuder com esses clichês na moral Cê tá ligado Eu sigo mandando Isso é rap nacional Você conta o sistema? Isso é lógico Mas com essa doença Você só afeta o sistema imunológico Tá ligado meu mano? Eu sou prótico Suas rimas não tem razão Meu sistema é imunológico É tão lógico Isso que é prático Contra o sistema Mato MC sistemático Cala sua boca mano Tá ligado Cê tem chique Você é lógico Mas nunca deve ter ouvido o logic Se é que cê entende Eu faço a rima mais mística Desiste do rap E vai trampar de longe Só quem escutou Toque toro MCs malandro Tic tac O seu tempo tá passando Família Nossa medalha de prata Fica com Thiago vs Ghost Mano Thiago aparecendo aqui mano Apareceu Tá ligado Vamos ver a nossa medalha de prata Vamos ver se foi top mesmo Só caminhar uma berra É porque soldado que é foda Sempre vai ter a marca de guerra Mas cê sabe mano Pra mim cê é cuzão Eu tenho a marca do rap Dentro do meu coração Dentro do coração Então aqui não se esqueça Eu vou é meia meia Então é marca da besta Só que aqui na vida Então inove É paco Eu te bato nessa ilha Então é nove 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 É a marca da besta mano Só que você é mané Vem com a marca do diabo Eu venho com a marca da fé Mas você apanha Então se você apanha Porque eu tenho a fé A cruz com a móvima mão mano Eu sou a marca da besta Na elevada É porque quando atira é na aldeia Então cê vai tomar flechada Fechou Porque na rima é o Alexandre Piz O que você conhece É só o arco E isso Como assim eu vou tomar flechada Do meu pra entender É sua bicha que que tá colonizada Aí cê sabe mano Você é excremento Eu tenho argumento Eu sou uma colônia de povo Amém Eu sou uma colônia de perfume Só que eu vou no frio E por isso queimando Logo você cai aqui Fechou É todo Eu tenho a morada Eu tenho a pesada É tudo Eu não acredito Eu sou uma ropa Família A nossa medalha de ouro A batalha mais pica da semana Fica com LC vs Borges E mano Sensacional E eu espero que vocês tenham gostado do vencedor Vou ver O Bicha era do Silvio Só fica Silvio Luiz Agora eu vou explicar por ser aqui nesse infeliz Porque moleque cê não é sagaz É Silvio Luiz Pô garotinho É assim que se faz É o Silvio Luiz Eu quero que se foda Enquanto cê tá no comentário Eu tô roubando a cena toda É só que eu quero que eu tô cometra e Yoda Pra te ensinar Verso aqui que eu vim transbordar Sei que nada sei Faço minha poesia Filósofo só fala Não passa de teoria É só que eu tô cometra e teórica Ensina e sempre vai ensinar Por causa de rap igual o seu Eu ensino os menor a traficar Cê tá com o nome Impa e impa a boca Por isso eu falo parça Sua rima não é louca Eu ensino lá Os menor a traficar Legal irmão Salve menor Bora traficar em formação Fica em formação E aqui eu tô fluindo Coisa que eu não tenho E eu tô adquirindo Cê tá ligado mano A rima é inovadora Eu sempre sou aluno E a vida é minha professora Você tá adquirindo Pode pá Eu sou MC Salve no pitch E meu papel é te ensinar Família Esse foi o top 5 Nas melhores batalhas da semana E olha família Tem uma coisa O MC Que mais se destacou Que ficou aí Apareceu mais vezes no top Foi o MC LC Parabéns mano Excepcional Excepcional Mano E LC Marcando presença no pod Gabriel É o grande vencedor Assim Desde quando Foi criado o top 5 Da batalha da aldeia E LC Conseguiu levantar um troféu Parabéns mano Então família Esse foi o top 5 Espero que vocês tenham gostado Não esquece mano Chegou por esse vídeo Aqui no canal Já se inscreve Já deixa o seu like mano Que o canal aqui é foda Se você quer conhecer o meu trabalho O primeiro link é na descrição Clica lá Se inscreve no meu canal E curte Tem vídeo demais Tudo sobre rap mano E outra coisa Você gosta de compilação Se inscreve no canal Sucessos da NET Segundo link é na descrição Mano Tamo fazendo esse trampo aqui Junto na batalha da aldeia Espero que vocês estejam gostando Eu sou o seu Badia Paradise E vocês estão na batalha da aldeia E eu Fui